E hoje, sexta-feira, 26 de agosto, é aniversário da nossa linda Morena, capital de Mato Grosso do Sul. E é pra lá que nós vamos com o repórter Geliel Oliveira, hoje, que está aí no plantão do feriado municipal, que não é meio feriado. Mas, Geliel, conta pra gente aí dessa operação. Muito bom dia. Muito bom dia, Israel. Primeiramente, feliz aniversário da Morena, que a gente está comemorando agora. Estou no lugar da Glorinha hoje, ficou de folga, eu estou aqui com vocês. Mas, olha, as investigações da Secretaria Nacional Antidrogas, realizadas de uma forma conjunta, terminaram com a prisão de homens apontados por formarem parte de uma milícia de pistoleiros de aluguel. O bando, conforme é divulgado, seria responsável por mais de 110 execuções na faixa de fronteira, está lá em Ponta Porã, com Pedro Juan Cabaleiro. O trabalho investigativo vinha sendo realizado há vários meses e tinha como premissa as características semelhantes em outros crimes de pistolagem. Diante dessas evidências, os agentes especiais fecharam o cerco e chegaram aos homens apontados como chefes de milícia. Entre eles, o brasileiro Mário David, de 31 anos, e os paraguaios Walter Ramon Duarte, de 32 anos, e Carlos Henrique Centurion Sosa, de 27 anos, são apontados como esses chefes da organização criminosa. A eles, inclusive, são atribuídos os crimes de pistolagem na fronteira, especialmente em Pedro Juan Cabaleiro. Na residência onde eles foram presos, os policiais encontraram muitas armas e munições, além de artefatos utilizados nos crimes, como as máscaras, luvas e porções de maconha e também cocaína. Foram apreendidos um verdadeiro arsenal, viu? Dois cifres da marca Taurus, cano 38 especial com mira laser, duas escopetas AKSA, calibre 12, revólveres de várias marcas e calibres, caixas e mais caixas de cartucho, pistolas Magnum 44 e 38 especial, além de duas pistolas da marca Glock Gen. Também foram encontrados rádios amadores de longo alcance e dezenas de aparelhos celulares, que, inclusive, serão periciados para verificação de conteúdo. E na residência, usada como esconderijo, também foram encontrados dinheiro nas moedas de dólar, guarani e real. Com a prisão desses acusados, a polícia agora trabalha para desvendar vários outros crimes de pistolagem ocorrido em Pedro Juan Cavaleiro e nas cidades do departamento estado de Amambai nos últimos meses, Israel.